A Europa aumenta mais uma vez as restrições para tentar travar o avanço da pandemia. Em França, o primeiro-ministro anunciou que os bares e restaurantes só vão reabrir em fevereiro, por volta do dia 15, e que o recolher obrigatório no país vai estar em vigor até 20 de janeiro. Jean Castex disse que a situação sanitária tornou-se mais frágil nas últimas semanas. A segunda vaga continua. Estamos longe do objetivo de 5 mil novos casos por dia, o que corresponde ao limiar de controlo da epidemia. A pressão sobre o nosso sistema de saúde permanece elevada e ainda não estamos fora de perigo. Temos de regressar a uma tendência descendente. A fronteira entre França e o Reino Unido vai continuar fechada. Decidimos, no dia 20 de dezembro do ano passado, encerrar as fronteiras com o Reino Unido e esta medida será prolongada até novo aviso. Só são autorizadas certas categorias muito específicas de pessoas. No Reino Unido, a situação é cada vez mais alarmante. O país registrou esta quinta-feira o maior número de mortes desde abril relacionadas com a Covid-19. Boris Johnson pede um esforço nacional e reforça o plano de vacinação. Sejamos claros, este é um desafio nacional numa escala que nunca vimos antes, o que vai exigir um esforço nacional sem precedentes. E claro, haverá dificuldades. A agenda será alterada. Mas o Exército está a trabalhar em conjunto com o Serviço Nacional de Saúde e com as autarquias para criar a nossa rede de vacinação e utilizar técnicas de preparação de batalha para nos ajudar a manter o ritmo. Em Portugal, os hospitais estão a chegar ao limite. O primeiro-ministro anunciou medidas mais apertadas para este fim de semana e admitiu avançar para um confinamento geral sem o encerramento de escolas já na próxima semana.